Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um delicioso chocolate que tem feito sucesso aqui no Brasil e que tem feito alegria da criançada e também dos adultos. Nós vamos falar sobre os Kit Kats. Eu achei essa matéria na internet, achei super interessante e eu resolvi compartilhar com vocês falando como surgiu esse delicioso chocolate na qual a gente tem feito até geladinho gourmet com ele. Tá bom? Então nós vamos falar sobre a história dos Kit Kats. Então, antes de mais nada eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos. E vou pedir também para vocês me seguirem lá no Instagram e também na minha página lá no Facebook. O link das duas plataformas eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então nos segue lá. Então pessoal, esse Kit Kats nós vamos falar da história deles. A história deles começou em 1935 quando uma empresa britânica, Hall Street of York, lançou no mercado inicialmente na cidade de Londres um eif crocante coberto com uma grossa camada de chocolate ao leite. Com o nome de Hall Street Chocolate Chris. A ideia de desenvolver esse chocolate aconteceu depois de um dos funcionários da empresa fez uma sugestão para criar um snake delicioso e nutritivo que pudesse ser levado na marmita pelos trabalhadores. A versão original do chocolate continha quatro fileiras unidas de wafer coberto com chocolate ao leite. Somente em 1937, esse chocolate ganhou oficialmente o nome de Kit Kats Chocolate Crisp. O nome, segundo conta a história, deriva do Kit Kats Club, um clube literário da cidade de Londres, fundado em 1690, onde eram expostos quatro retangulares e largos e não muito altos, conhecidos no meio artístico como Kit Kats. No início da década de 1940, devido ao enorme sucesso entre os consumidores do Reino Unido, Kit Kats começou a ser exportado para outros países. O produto sempre adotou as cores vermelha e branca. Desde que começou a ser vendido em lojas, porém, durante o conflito mundial, o Kit Kats foi embalado em papel azul, pois o chocolate passou a ser feito sem leite, apenas com chocolate amado. Em virtude do racionamento do período da guerra. Nessa época, o chocolate teve o seu nome oficialmente abreviado apenas para Kit Kats. No final da década de 1960, através de um acordo de licenciamento com a Theron Western Company, o chocolate começou a ser vendido e produzido nos Estados Unidos, sendo que a Hershey continua a produzir e comercializar o produto no país até hoje, mesmo após a aquisição do Kit Kats pela Nestlé em 1988. E em 1999, foi lançado na Inglaterra o Kit Kats Chucky, mesmo chocolate que original, porém, em tamanho maior e com apenas uma fileira, que se tornou um dos maiores sucessos da marca nessa década. Já em 2005, foi lançado o Kit Kats Pop Shock, o nosso famoso chocolate e famoso de pequenas bolinhas, que imitam pipocas. Hoje, produzido há mais de 15 países, o Kit Kats é a marca de chocolate da Nestlé mais comercializada no mundo, sendo um dos produtos líderes em sua categoria e comercializado em mais de 100 países com um consumo mundial de mais de 20 bilhões de unidades ao ano. E agora, e os Kit Kats no Brasil? Quantos sabores de Kit Kats tem no Brasil? O Brasil é o país que mais consome chocolate Nestlé no mundo, e em breve pode dominar o consumo da marca Kit Kats também. Além dos novos sabores inspirados no nosso clima tropical, de manga com pitaya e laranja com acerola. A Nestlé lançou também o Kit Kats sabor pingado, que é aquele café com leite, e pipoca doce, pão na chapa, bolinha de chuva. Também tem churros, coco queimado, coiaba e outros. Essas são as marcas que o Brasil tem lançado do Kit Kats, e que futuramente podemos ver nos nossos supermercados. Apenas eu vejo nos supermercados esses três sabores que estão aqui na tela. Mas eu creio que, mais pra frente nós vamos ver outros tipos de Kit Kats aí nas prateleiras do nosso país. Mas e aí? Quero saber a sua opinião. O que você achou dessa curiosidade sobre os Kit Kats? Se você gostou, então deixa aqui o seu like aqui embaixo, e deixa o seu comentário aí. Quero saber da sua opinião do que você achou. Tá? E vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link deste e-book aqui, Trufas Lucrativas. Com esse e-book, você vai aprender tudo sobre trufas, trufas insufladas, você vai aprender a embalar suas trufas, divulgar, vai aprender tudo sobre receitas, decoração, data de validade, e claro, vai ter uma planilha pra você aprender a calcular os seus lucros e seus gastos quando você estiver montando o seu negócio, trabalhando com trufa. E também vou deixar o link de geladinho gourmet, com mais de 97 receitas, pra também você aprender a trabalhar com geladinho gourmet. Tá? Baixando estes e-books, você vai estar ajudando o nosso canal. Tá bom? Os dois vão estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. E vou pedir pra você assistir esse próximo vídeo, que está aqui na tela. Então, eu quero te agradecer por estar aqui até agora, assistindo o nosso vídeo. Um forte abraço, e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!